A Caixa Econômica vai distribuir uma porcentagem do lucro do FGTS para trabalhadores. Então, como fazer para consultar o seu saldo FGTS? Lembrando que o saldo é proporcional ao ano de dezembro de 2020. Eu estou aqui na Play Store, vou instalar o FGTS, já estarei aqui, vamos abrir. Aqui vamos entrar no aplicativo e colocar o nosso CPF e clicar aqui, não sou um robô. Caso não apareça esse não sou um robô, é só você clicar em próximo direto. Aqui você vai colocar a sua senha que você tem da Caixa Econômica. Se você esqueceu, tente recuperar a sua senha. Colocando a senha, vamos entrar. Agora caímos em uma confirmação de dados. Observação, eu entrei no aplicativo mais cedo e solicitou dados que precisei olhar na carteira de trabalho. Então, vamos lá. Não irá aparecer igual para todos. Da primeira vez, não pediu minha data de nascimento. Aqui está pedindo qual a minha data de nascimento. Então, eu vou marcar, no caso que é essa aqui que eu risquei, e clicar em Continuar. Olha só, serão quatro perguntas. Agora aqui, qual o número da sua conta bancária da Caixa. Então, vamos selecionar e clicar em Continuar. Aqui pergunta, qual dessas empresas você já trabalhou? Então, você vai marcar aí e clicar em Continuar. Qual desses números de celular você possui ou já possuiu? Vamos marcar e clicar em Continuar. Agora vai aparecer um contrato aqui, você pode dar uma lidinha. Aqui embaixo, clique em Li, aceita os termos e clique em Continuar. Observação, pode ser que para você peça para colocar o número de telefone celular aqui em cima. O meu acesso hoje mais cedo precisou. Mas agora já não precisou mais, porque eu acho que é porque eu já entrei, né? Aqui está perguntando se esse endereço cadastrado ainda é o meu. Sim, se o seu não for, clique em Não. Aí você atualiza. E aqui para mim apareceu o meu saldo. No caso, zero reais, porque eu saquei total, tá? Mas para você vai aparecer. No caso aqui para mim, eu trabalhei em Construtora, porque eu trabalhava como técnico em Segurança do Trabalho. Então, eu trabalhei na mesma Construtora duas vezes. Eu entrei nela, saí e voltei para ela novamente e saí novamente. E saquei o FGTS, então apareceu como zero. Para você pode ser que apareça algum saldo aí. Eu vou clicar aqui em Saldo Total do FGTS. Meu saldo total aqui é zero, mas para você pode ser que apareça algum valor. Se você não sacou, né? E aqui se a gente clicar em cima da empresa, dá para ver se a gente sacou, como foi a movimentação. Vou clicar aqui. E veja aí que teve um saque aqui, ó. Parcial de 120. Na verdade, é porque eu fiquei pouco tempo na empresa. Né? Mas... É isso aí. Para você encontrar o saldo de 2020, é só aqui, ó. Para acompanhar por aqui, é outubro de 2020, né? Novembro e dezembro. Aqui o meu vai até outubro porque eu saí da empresa em outubro. Teve um saque aqui, né? Que seria do valor. Eu estava lá. Fiquei pouco tempo. E se não me engano, o cálculo que se faz para saber o valor que vai receber seria esse. Vamos lá. Se eu estiver enganado, alguém me corrija, hein? Vamos supor que em dezembro de 2020, você tem aí um saldo de R$ 5.000. Para saber quanto você vai receber, você vai pegar vezes 0.01863517. Então, você vai receber, aqui no caso de R$ 5.000, receberia um valor de R$ 93,18, né? R$ 17 aqui arredondando. R$ 5.000,00.